Enquanto as casas serás apresentado Enquanto as famílias vão te chamar cunhado Não é a quantidade de mulher Mas sim a qualidade da mulher Por isso é que a água do mar não mata a sede Quem tudo quer, tudo perde Será que é tão difícil assim ter? Hoje sou pra tua bem Assim a conquistaste pra depois dizer que ela não serve No fundo nós sabemos que tudo vai dar Pois é pra ela que ligas depois de algumas grades O que procuras lá fora que não encontras na tua veia Carinho que ela te pede Alguém quer dar sem pensar duas vezes Não espera valorizar quando ela estiver com outro trem Tu não enxergas a flor que ela é Faz perder uma grande mulher Gai a juízo Para com isso De brincar com os sentimentos dela Se não há alma sai da vida dela Gai a juízo Para com isso De tentar ser o rei delas Dá mais valor na tua donzela Ela não merece essas lágrimas Só não te esqueças que também tens irmãs A gente colhe tudo o que planta Quando teres o retorno não se espanta Mas será que essas que seguem são melhor que ela? Pensa bem e verás que estás a fazer besteira Se soubesse quantos homens estão atrás dela Quantos homens querem a tua mulher? Acho que te comportarias bem O que procuras lá fora Que não encontras na tua vez Carinho que ela te pede Alguém quer dar sem pensar duas vezes Não espera valorizar quando ela estiver com outro trem Tu não enxergas a flor que ela é Faz perder uma grande mulher Gai a juízo Para com isso De brincar com os sentimentos dela Se não há alma sai da vida dela Ganha juízo Para com isso De tentar ser o rei delas Dá mais valor na tua donzela A ver Valoriza a tua mulher Muitos querem o que você tem Um尾 Quem avisa, amigo Vas perder uma grande mulher Aúria Novidada, o blogger da confiança